Feito isso, a gente volta aqui no Fuzz, verifica aí se o ID é atributo, se está o search box que ele está relacionado. Essas duas variáveis condicionais no repeat grupo, ele funciona da seguinte maneira. A gente busca aqui, ele apresenta. A gente seleciona o setor aqui, ele apresenta. Olá a todos, eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje nós estamos começando e desenvolvendo mais uma aula da nossa plataforma Bubble, que a gente cria nossas aulas de programação no code, no code. Nessa aula de hoje, a gente vai estar fazendo uma alternativa a uma dúvida que surgiu com o inscrito do nosso canal, o Joaquim. Ele entrou em contato comigo e perguntou se havia uma maneira de a gente, através de um elemento de uma search box, fazer a busca, ao mesmo tempo, em vários bancos de dados. Pelo que eu entendi, ele criou os bancos de dados separados por categoria no PDV que ele está desenvolvendo, junto com as nossas aulas de PDV também. E nas versões, nos planos gratuitos e personal e nos plugins gratuitos disponibilizados para a gente ir no Bubble, eu não encontrei nada que faça isso. Se alguém, por favor, souber uma maneira de fazer, quiser compartilhar conhecimento conosco, vai estar nos ajudando e contribuindo para que a gente mantenha o nosso princípio do canal, de crescermos juntos e termos tecnologia gratuita ao alcance de todos. Se os outros planos pagos tiver, eu não sei, tá? Se alguém souber que tem e quiser compartilhar também, a gente vai agradecer. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, peço para você se inscrever, aproveitar, ativar o sino das notificações para ficar informado de todas as aulas novas do canal. A gente tem aulas semanalmente. Nós temos outras playlists no canal também. Tem uma playlist de informática aplicada no curso público, que a gente começou agora. A gente vai ter um simulado. O primeiro simulado da playlist, em breve, vão ser mais de um. Tem uma playlist de Bubble, de desenvolvimento de PDV universal. Uma playlist de plataforma EAD, desenvolvimento de plataforma EAD. Nós temos também a nossa playlist de introdução ao Bubble, que são as funções de introdução e de aprendizado do Bubble. Essa aula vai estar disponibilizada nessa playlist. Nós temos também uma playlist de Excel, em que a gente aprende fórmulas e funções utilizadas em processo seletivo e ambiente empresarial. Se gostar da nossa aula, deixe o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja e participe conosco do nosso crescimento. Quero agradecer a todos os inscritos do canal, a todo mundo que deixa o comentário, que elogia, que deixa crítica. É graças a essa interação de vocês que me mantém motivado para continuar fazendo mais aulas. O máximo de conteúdo gratuito que eu puder disponibilizar aqui, eu vou disponibilizar para que todos tenham acesso. A gente passou de 50 aulas no nosso canal, isso também é graças a você que está conosco aqui desde o começo. E a todos os novos que entram a cada dia para acompanhar a nossa jornada. Muito obrigado, tá? Compartilhe o nosso conhecimento com os amigos. Eu também estou muito satisfeito com isso. No meu recap semanal do YouTube Estúdio, do canal, tem aumentado lá os compartilhamentos. E isso me deixa muito alegre. Muito obrigado, tá? E vamos lá para a nossa aula de hoje. Aqui no nosso Bobo eu tenho vários aplicativos pequenos. Para cada aplicativo que a gente vai desenvolvendo a aula, a gente cria um novo. Para quê? Tem algumas aulas na internet que a gente olha, no YouTube, em que a pessoa já começa dando a aula com os elementos na tela. Aquilo facilita a dinâmica da aula. Só que eu prefiro sempre fazer tudo do zero, porque tem pessoa que não teve contato ainda com a plataforma EAD, né? Porque o Bobo é uma plataforma EAD de ensino e desenvolvimento ao mesmo tempo. Ela é as duas coisas. Eu considero o Bobo as duas coisas. Porque ela te ensina a você fazer, ela é intuitiva. E ela tem elementos de programação, mas é muito pouco. E ela é praticamente autodidata, porque se você lê a documentação, ela te ajuda em quase tudo. Então você consegue desenvolver. E para cada aula eu crio um negócio desse. E aí eu crio uma aplicação nova, né? Para que a gente faça do zero para essas pessoas que estão tendo contato com a plataforma na primeira vez, elas aprenderem como é que funciona. Nessa aula de hoje, a gente vai utilizar a search box da Orbital e o plugin Fuzzy Church para otimizar nossas buscas, tá? Ele está abrindo aqui a aplicação que a gente criou. Ela está criada do zero, tá? A gente vai fazer algumas coisas aqui para acelerar a nossa aula. Então a gente vem em plugin, tá? Vamos adicionar o plugin Fuzzy, né? A gente não tem nada aqui, está totalmente limpa a aplicação. Eu acho que ele tem coisa de maíscula com minúscula. Tem. Ó, esse aqui, Fuzzy, Search e Outcomplete. É do zero code. A gente instala ele. A gente vai vir em Celtics. A gente vai utilizar elementos de HTML. Esse plugin é um elemento HTML. Então, como a gente já aprendeu em aulas anteriores, a gente tem que vir em Celtics. E a gente desce aqui agora. Com a atualização do bubble, antigamente era aqui em cima. Ele está aqui embaixo agora, tá? Esse item aqui, ó. Expose the options do... Está dizendo é o seguinte. Você tem que marcar essa caixa para você conseguir atribuir a elementos HTML. Então a gente marca ela aqui. A gente vai vir no nosso banco de dados. Nós vamos criar uma tabela produtos. Nós vamos ter nome, campo nome, do tipo texto. Vamos ter o campo valor, do tipo número. Vamos ter o campo foto, do tipo imagem. Image, em inglês, né? E a gente vai ter um campo de setor. Só que esse setor vai ser um option set. O que é um option set? São condicionais que a gente coloca para poder trabalhar os elementos da nossa aplicação. Então, como ela está nova ainda, ela aparece um guia. Se você não souber utilizar ainda, se você quiser visualizar o vídeo aqui é pequeno, ele te dá uma base de como você cria um option set. A gente vai dar um skip aqui no tutorial. Nós vamos criar um novo option set chamado setor. E nós vamos colocar atributos, opções a ele. Não é atributos, tá? Opções a ele. Então as opções vão ser o quê? Vão ser o setor. A gente vai trabalhar nessa aula com setor de padaria. Isso aqui está relacionado à dúvida do Joaquim para o PDV, tá? Bebidas. É só para a gente visualizar, tá? Vai ter alguns aqui. Cereais. Açougue. Padaria, bebidas, cereais, açougue e biscoitos. Que são departamentos em mercados, em lojas, né? De alimento. Grandes mercados, mercearias. Vocês se sigam por enquanto, tá? E aí a gente volta aqui no Datatapes e cria o nosso setor. Então o nosso campo de setor, que vai ser uma option set do setor. A gente, se você clicar aqui, ele já aparece as opções que a gente criou. Só que a gente vai deixar em nenhuma por enquanto, tá? Vamos ir na nossa aba design. Aqui são os elementos que a gente consegue trabalhar na nossa plataforma. Então vamos lançar um grupo aqui, ó. A gente vem em containers, tá? Vamos jogar um grupo aqui. Esse grupo vai ter como elemento dele, o conteúdo dele, produtos. Vamos colocar um plano de fundo dele aqui para poder diferenciar ele. Pode ser essa cor aqui. A gente vai ter um repeating group. A gente tira a formatação. Se você clicar aqui, você tira a formatação, tá? Ele vem para o padrão com quatro linhas. Aqui a gente deixa fixo esse número de linhas. A gente desmarca, tá? E aqui a altura da linha. Vamos deixar com 30 a altura da linha, né? Tá vendo que ele já mudou aqui, ó. Uma coluna só. E vamos colocar... O conteúdo dele vai ser também produtos, tá? Depois a gente seta a busca, ok? Porque a busca aqui vai ser relacionada ao drop down e a search box. E plano de fundo, a gente coloca aqui flat color. Pode deixar o branco novo. Vamos deixar os cantos dele arredondados. Com cima. E vamos vir com uma search box aqui, ó. Vamos colocar uma search box aqui, né? Vamos deixar a altura dela de 40. Alinhada aqui. Vamos colocar um plano de fundo nela. Cantos arredondados também. Cadê? Blackground estilo plano de fundo. Vamos deixar branco também. Aqui no placeholder, que é o que aparece aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Digite sua busca. E três pontos. Ele aparece com um grau de nitidez, de transparência de 15. Vamos deixar com 100 mesmo. A gente retira a formatação e aqui no placeholder. Ele tá com 38, na verdade. Vamos deixar com... Vamos deixar assim. Tá bom. Vamos deixar assim. Deixa eu trazer o repeat group mais pra cá. Centralizar ele, né? Vamos colocar um drop-down aqui, ó. Também com a altura de 40. Retira a formatação padrão dele, tá? Vamos centralizar aqui as palavras. Vamos deixar na esquerda mesmo. Vamos deixar um background de plano de fundo branco também. Ele vem com padding, tá vendo? Que é as reduções aqui dentro da palavra. Esse aqui também tá com padding de 6, tá? Vamos deixar igual. E aqui em Goose Options, vamos colocar aqui. Selecione o setor. Porque é o setor que a gente vai estar apresentando aqui, tá? Vamos alinhar aqui com... Vamos deixar assim. Vamos trazer a search box mais pra cá. Vamos alinhar aqui com grupos. Se a gente dar uma visualizada... Vamos já configurar eles aqui, ó. A search box... A gente vai definir uma lista dinâmica, certo? Aonde a gente vai buscar essa lista? A gente vai definir uma lista em produtos. E o campo que a gente vai buscar é o nome, ó. Certo? Porque a gente vai digitar o nome do produto aqui. E aqui a gente vai... Tá em static choices. A gente muda pra dynamic choices, certo? O que que é? A gente vai mostrar dentro dele. É o nosso Pitch on Set de setor. É o nosso campo de setor. Quais são as escolhas que a gente vai mostrar? A gente dá um Get Out Options, tá? Pra gente abrir o Pitch on Set. Apareceu do setor. A gente seleciona a Options. Pra que ela apresente todas as opções. E Option Caption. O que que a gente vai printar? Que é o que vai aparecer. A gente vem em... Currente Options. Display. Ele aceitou todas as configurações. Tá aí azul. Se a gente botar pra visualizar o nosso aplicativo aqui inicial, ó. Tá carregando. Vamos tirar o decoração, né? Já tá aqui. Seleciona o setor. Digita sua busca, tá? Já tá os setores aqui, ó. Que a gente criou no Pitch on Set. Se a gente não quiser que apareça esse em branco aqui, é só vir aqui, ó. Dis Input Show Note Be Ant. Que ele não pode conter campos vazios. Se você marcar aqui, ele desaparece essa daqui, ó. Quer ver? Aí aparece só os setores que você colocou. A gente vai vir aqui agora. Se a gente digitar aqui busca, não tem nada por enquanto, tá? Vamos colocar dois elementos aqui. Dois ícones na search box. O primeiro aqui de busca. Vamos colocar uma lupa de busca, né? Vamos pegar uma lupinha aqui. Essa daqui. Vamos escolher essa cor aqui, ó. Vamos remover o layout padrão dela. E vamos tirar o padding. Pra ela ficar um pouco maior. Pra você ir mudando aqui, você seleciona, vai apertando o tap no teclado, ele vai pulando e você vai mudando os valores que você quer, tá? O tamanho dele pode ser 25 por 25. Isso. Assim tá bom. Deixa eu deixar aqui mais ou menos. Tá bom. E vamos duplicar ele. Ctrl D. E esse aqui, ó. A gente vai mudar pra refresh, né? Pra gente digitar aqui, ele aparece, ó. Vamos pegar esse outro aqui. E vamos colocar uma função no workflow dele. O que a gente vai fazer? Quando a gente clicar nesse ícone, a gente vai vir em element actions e grupo reset data. O que ele vai fazer? A gente vai resetar o quê? Não é isso não. Element actions, reset inputs. Também não. Ele tá, ele tem que resetar o... Deixa eu ver onde ele tá aqui. Se ele tá dentro da setbox. Não, ele tá fora. Ele tá no grupo. O nosso grupo tá buscando produtos. Certo? Então ele tem que vir aqui e resetar o grupo produtos. Reset data. O grupo produtos, ó. Só que a página tá mostrando dois aqui. Deixa eu ver. E ele criou um grupo a mais. Então vamos deletar esse aqui. É esse aqui que ele vai baixar. Vamos fazer de novo aqui pra não dar confusão. Não sei como é que tava aquilo ali, mas vamos lá. Reset data. Reset data do grupo produtos. Ou seja, toda vez que a gente clicar nesse ícone, ele apaga a nossa busca na search box. Vamos vir agora aqui no nosso banco de dados e vamos inserir alguns produtos aqui. A gente vem em app data. Vamos fazer a entrada manual. Nessa aula não vai ter um formulário de inserção de produtos, tá? Porque o intuito dessa aula a gente aprender a busca automatizada em banco de dados através do plugin, da search box e da drop down. Então a gente vai fazer umas entradas manuais aqui. Então vamos lá. Vamos começar por Coca-Cola mesmo. Que a gente já colocou na outra aula. A gente já tem a imagem dela. Eita. Valor de sete, né? Coca-Cola, dois litros, descartável. Deixa eu escrever errado. Deixa eu deixar só dois. Coca-Cola, dois litros. Acho que é aqui, ó. Se tiver, minha gramática estiver errada, pode me corrigir, tá, pessoal? Que setor que ele pertence? Setor de bebidas, certo? Vamos colocar uma foto dela aqui, ó. A gente tem no nosso banco de dados aqui uma foto de Coca-Cola. Aqui. A gente salva. E nós vamos marcar essa mensagem aqui, ó. Ride Smash Delay or On. Porque ele está informando que a entrada foi criada com sucesso. Se a gente marcar aqui, ele parar de aparecer essa mensagem. Vamos fazer mais aqui. Biscoito de maisena. Vai ser do setor biscoito. Vai ser o valor de R$3,00. R$3,50, que é a média de preço aqui, tá? Tem uma foto disso aqui também. Se quiser me dar um jabá depois pela propaganda de graça, aí a gente aceita, tá? Vamos selecionar aqui, ó. Costela de cordeiro. Vamos. Vamos colocar o valor de R$35,00. Eu não sei quanto está custando, tá? Mas isso geralmente não é barato. O setor de açougue, certo? Então a gente tem uma Coca do setor de bebidas, um biscoito do setor de biscoito e uma costela do setor de açougue. Vamos entrar aqui com arroz. 5 quilos, né? Tipo 1. Deixa eu ver qual é a imagem que eu tenho aqui. É do Camil. Alô, Camil. Vai ser do tipo cereais. O valor dele, vamos colocar R$20,00. Que é a média de preço de um pacote de arroz de 5 quilos aqui. O pessoal já sabe que eu estou no Rio de Janeiro, tá? Eu sou do Paraná, mas eu estou há 23 anos aqui no Rio de Janeiro. E vamos colocar mais uma entrada. Qual é a outra imagem que a gente tem aqui? Se eu não me engano é baguete, né? Vamos colocar aqui uma baguetezinha. Unidade. Setor de padaria. Valor de R$3,00 é uma baguete. O Bubble, ele aceita a pontuação na separação de valores, tá? A gente consegue visualizar no padrão brasileiro formatando lá os campos de apresentação. No front-end nosso. Aqui, ó. A imagem de baguete. Pronto. A gente criou cinco produtos aqui no nosso banco de dados. Se a gente vier aqui, ó. E digitar aqui já, ó. Já aparece, ó. Coca-Cola, arroz, biscoito. Tá vendo? Já aparece. Se a gente clicar aqui, ele zera a pesquisa. Tá? Vamos de novo aqui, ó. Selecionou costela. Ele vai aparecer no nosso repeat-in-grupo aqui. Se a gente clicar aqui, ele zera. Ok? Vamos fazer a configuração agora da nossa busca e do nosso plugin, né? Lembre-se que a gente instalou aqui o nosso plugin. Fazer search. Se a gente vier aqui em design, ele tá aqui, ó. Search e auto-corrent. O que a gente faz? A gente vai jogar ele dentro da nossa página, tá? Aqui do nosso grupo. O que ele vai ter como elemento? Vamos fazer a configuração dele aqui agora. A gente vai vir aqui, datapaper. O que vai ter nele? Vai ter produtos. Eu vou renomear ele pra buscar. A data search. Onde a gente vai buscar? A gente vai fazer uma busca em produtos. Do assert for produto. Os campos que a gente vai buscar, ele te possibilita você selecionar até cinco campos na tua busca, tá? Então, a gente vai buscar pelo nome. Ok? A gente tem que marcar essa caixinha aqui pra ele funcionar, tá? O input box, a gente vai criar, vai colocar como buscar, né? Que é o nome que a gente selecionou pra ele. Esse threshold aqui, o que é que é 0.6. O que que significa isso aqui? É até onde ele vai buscar no teu banco de dados. Quanto maior o valor aqui, maior as palavras que ele vai buscar e chega num ponto que ele começa a apresentar palavras que não estão relacionadas com a tua busca. Então, a gente deixa aqui como 0.4, tá? Que ele vai refinar a nossa busca. Find all minds, que a gente vai... Deixa essa caixa marcada porque ele vai mostrar todas as palavras que estiverem relacionadas com a que a gente buscou, ok? E a gente vai ter aqui no ID, attribute, a gente foi lá em Celtics, né? Em General e marcou a caixa aqui, não marcou? Pra quê? Pra que esse campo aqui apareça, ó. Tá? O nome dele é buscar. A gente vai relacionar ele com a search box. Então, a search box, a gente vai colocar o nome dela aqui de search box. Só isso, tá? No ID, attribute dela, a gente vai colocar o buscar, porque a gente associou ela ao nosso plugin. Deixa eu só ver se tá com letra maiúscula aqui. Feito isso, a gente volta aqui no fuzz, né? Verifica aí se o ID, attribute, se tá o search box, que ele tá relacionado à nossa search box, tá? Se não tiver, você coloca aí embaixo nele aí, tá bom? Do jeito que você colocou, se você quiser... Se você tiver escolhido um nome diferente, coloca do jeito que você colocou. Se você tiver escrito com nome composto, separado, você não esquece de colocar o underline entre uma palavra e outra, tá? Que o sistema de programação interpreta o espaço como um underline nesses casos aí. E vamos configurar o nosso repeat group agora, tá? A gente vai mandar ele fazer uma busca em... Do search for produtos, tá? Vamos colocar umas condicionais aqui. A primeira condicional é o seguinte. Qualquer campo que contenha a search box, o seu valor, nome. E a segunda condicional, constrain, né? A segunda variável, a gente vai buscar qualquer campo que contenha drop down, o seu valor, nome. Acho que é display. Isso, tá? É dessa forma aqui. Vamos colocar para aparecer aqui os itens, né? Antes de eu colocar um texto aqui, deixa eu aumentar aqui a separação para poder... Vamos colocar com 60 de um para o outro. Para poder a gente colocar a foto aqui também. Certo? A gente vem aqui em foto, ó. Imagem. Joga uma imagem aqui. Tá? E a gente vai fazer uma busca em current cell produtos, imagem, foto. Vamos ver com o texto. Aqui vai ser current cell index para poder mostrar em ordem, né? Qual é a altura que ele está aqui. Vamos deixar com 30. Vamos centralizar. Retira a formatação. Centraliza aqui no caso. E centraliza a altura, tá? Vertical. Horizontal e vertical. Deixa eu ver se tem alguma... Não tem pad nenhum. Vamos copiar ele. Control-D. A gente arrasta para ficar na mesma altura. Aumenta o tamanho dele, que esse aqui vai mostrar o nome. Esse a gente pode deixar à esquerda, tá? E aqui em vez de ser index, vai ser current cell products, nome. Vamos duplicar ele também. Control-D, você duplica, tá? Seleciona. Control-D, você duplica. Esse aqui vai ser current cells. Valor, né? Formatado como... Aí a gente escolhe moeda. Duas casas decimais. Separador de moeda vai ser o... Vírgula. Separador de milhar vai ser o ponto. E a... Para nomenclatura, é R, cifrão e espaço. E aqui, ó. Control-D. A gente vai colocar aqui. Vai ser o setor. Certo? Então a gente bota aqui em vez de valor, a gente seleciona o setor. Setor. Display. A gente volta no repeating group, tá? Eu venho aqui em The Searches For. Vai estar desmarcado aí, ó. Tá? Você marca aqui. Para ele classificar por nome. Tá? Ó. Ele não aparece nada. Certo? Não aparece, ó. Você vem aqui, marca para ignorar os campos em branco. Empty constrain as variáveis em branco. Ele aparece em todos os produtos. Certo? Se você digitar aqui, por exemplo, ó. Costela. Coca-Cola. Ele busca Coca-Cola. Arroz. Ele busca arroz. Tá? Aqui você reseta. Se você vier para a categoria aqui, ele busca por categoria, ó. Ele não está aparecendo sobre, tá? A gente vai fazer aparecer, ó. Vou colocar mais uma função. Quando a gente clicar aqui para resetar os campos, depois ele vai fazer um set focus na search box. Tá? O que que é isso, ó. Vamos supor. Vou fazer uma busca aqui. Biscoito. Ele apresentou. Quando eu reseto, ele volta aqui e já acerta para eu poder procurar de novo. Tá? Nós vamos colocar duas variáveis no repetir grupo. Isso é uma maneira de você fazer, com todos os itens aparecendo, tá? E vamos colocar agora as variáveis para que fique em branca a nossa busca e você consiga fazer a seleção diretamente pela palavra e diretamente pelo setor. E só vai aparecer aqui quando você selecionar, tá? É assim, ó. A gente vem aqui no repetir grupo. A primeira condicional que a gente vai colocar. Seria o que? Quando drop down, selecione o seu valor, setor, o seu valor display estiver vazio. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma data source, tá? Em duas searches for produtos em que qualquer campo, a gente vai adicionar a variável aqui, né? Um constraint em que qualquer campo contenha search box o seu valor nome, tá? Então, essa é a primeira variável. Ah, a primeira condicional. A segunda condicional vai ser quando... É, a search box... O seu valor estiver vazio... Cadê aqui? Cadê aqui o seu valor horizonte? Aqui. Se estiver vazio... O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um data source também, tá? Aonde em produtos, do assert for produtos, em que o setor é igual a drop down, selecione o seu setor, o seu valor. Ok? Aí ele fica assim, ó. Com essas duas variáveis condicionais no repetir grupo, ele funciona da seguinte maneira. A gente busca aqui, ó. Ele apresenta. A gente seleciona o setor aqui, ó. Ele apresenta o setor. Então, tudo que tiver diretamente no setor, ele mostra, tá? Se a gente deixar selecionado em branco aqui, ele desaparece, ó. Então, se a gente resetar aqui... E aí, ó. Biscoito. Beleza? Vamos colocar mais algum item aqui? Vamos colocar um outro biscoito aqui, ó. Ó, uma nova entrada. Biscoito de... Biscoito Crião Cracker. Vamos colocar assim, ó. Crião Cracker. Acho que é assim que escreve, né? Deixa eu ver aqui. Cracker. Crião Cracker PNG. Cracker é assim, ó. CK. Crião Cracker. Acho que até... Antigamente era 240 gramas, não sei. Mas faz que baixar o valor do aqui. Vai ser do setor de biscoito. O valor dele vai ser R$4, tá? Que tá nessa média aqui. Vamos pegar uma foto pra ele aqui, ó. Qual que é a foto? Crião Cracker PNG. Crião Cracker PNG. Crião Cracker PNG. Pronto. Salvar a imagem como... A gente salva aqui mesmo. Tá. Fazendo propaganda gratuita. Aqui, ó. Se a gente buscar aqui agora, ó. Certo? Você seleciona qual você quer. Tá? O Crião Cracker. Ou se você vier direto aqui, ó. No setor de biscoito. Ele já mostra tudo que tem no setor. Beleza, pessoal? Então, essa é uma alternativa. A dúvida que o Joaquim passou pra gente lá. Ele entrou em contato com a gente através do Instagram. Você pode entrar em contato conosco pelos canais de comunicação. Seja por os comentários do vídeo. Pelo nosso canal de e-mail. Que é canal. Canal Rincão Informática. Arroba Gmail.com. Através do nosso Telegram. O canal do Telegram. Tá na descrição do vídeo. E através do Instagram também. A gente vai, a partir da semana que vem, tá criando um grupo de bambos no Facebook. Tem alguns lá já, tá? Mas eu vou tá criando um. Pra que todo mundo que tiver algum conhecimento novo, alguma dúvida, possa participar. E a gente possa compartilhar conhecimento e crescer junto. A gente termina essa aula por aqui. O intuito irá mostrar isso, tá? Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, dá o seu dislike. Se você não for inscrito, eu quero pedir pra você aproveitar e se inscrever no nosso canal. Ativar o sino das notificações. Pra que toda aula nova você seja informado. Compartilha o nosso conteúdo, tá? Não deixa de ver as outras playlists da nossa plataforma de bobo, lá que a gente desenvolve as aulas. A gente, a partir da segunda quinzena de novembro agora, nós vamos entrar com uma playlist nova em que a gente vai desenvolver junto o sistema ERP, um sistema de gestão escolar. Também foi o pedido de um inscrito no nosso canal, e nós vamos estar fazendo isso junto, pra que a gente adquira mais conhecimento. Muito obrigado a todos aí, um grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Valeu, tchau. Pessoal, eu esqueci de falar aqui que a gente também pode fazer a nossa busca em cima do nosso plugin. A gente instalou o plugin pra poder ele agilizar a nossa pesquisa, né? Que ele faz a busca e a correção. Pra a gente fazer a busca diretamente nele na search box, a gente vai trocar aqui no repeat grupo a nossa busca, tá? A gente deleta aqui e seleciona o nosso, a gente renomeou pra buscar, né? O nosso fuzzy aqui, não é isso? Então, repeat grupo a gente vem buscar, que é o nosso fuzzy, nosso plugin, match. Então, ele vai buscar diretamente pelo plugin, tá? Ó, ó. Certo? E por aqui também, ó. A gente reseta aqui. Aqui e por aqui, continua a mesma coisa. Tá? E em vez dele fazer a busca nas condicionais, ele busca diretamente no plugin que tá relacionado ao nosso elemento de search box. Ok? Desculpa aí pelo erro. Grande abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.